Então no meu caso, por exemplo Eu tenho uma deficiência No quadríceps Eu poderia dar um foco No quadríceps, até no treino meu de superior Vou começar meu treino com quadríceps Já fiz essa estratégia, inclusive Eu treinava quadríceps 5 vezes na semana Colocava 6 séries De quadríceps, antes de todos os treinos Eu começava o treino Com agachamento extensor Aquecia, fazia 3 séries Boas no agachamento, 3 séries boas no extensor E continuava o treino com qualquer outro grupo que fosse E cara, funcionou muito bem Porque você vai no limite mesmo Mais um treino de quadríceps Isolado, específico na semana Não, eu pegava o volume de treino Que eu faria na semana e diluía em 5 dias Antes do treino Eu continuava com os meus 2 dias de descanso Que eu sempre gosto de deixar, na quinta e domingo E eu tinha um volume de treino De quadríceps bem elevado, com performance até o final Só que tem aí, tem um outro porém Que a gente, como treinador, precisa avaliar também Quando a gente está treinando, não é só o músculo Tem articulação Então se eu passo muito tempo fazendo isso Eu vou ter um desgaste maior das articulações Então eu preciso tomar muito cuidado Qualquer coisinha que você vacilar ali Já está um joelhinho doendo Eu tenho que deixar sempre Tornozelo, quadril muito bem fortalecido Para não ter nenhum problema de desgaste Ter, ser um período específico 4, 6 semanas ali fazendo isso Depois voltar a uma periodização normal Com uma ou duas vezes na semana para quadríceps Então tem que ser uma coisa bem organizada Não é simplesmente fazer A periodização de treino está aí Para a gente poder fazer isso É a organização de como você vai fazer O teu treinamento Então no geral 3 de inferior, 2 de superior Para a wellness normalmente é o que eu faço E aí você tem, por exemplo Deficiência em glúteo, por exemplo Que é difícil Mas vamos A Earista, por exemplo Acho que mais tem que desenvolver glúteo Sim Você colocaria 3 treinos de glúteo na semana? Eu não colocaria 3 treinos específicos De glúteo na semana Mas por exemplo Para a Earista Eu poderia colocar O primeiro treino Bem específico de glúteo O segundo treino Com bastante glúteo Mas também posterior E o terceiro treino Com quadríceps Mas trabalhando com exercícios Multiarticulares E uma profundidade bem grande Tipo agachamento Encostando coxa na panturrilha Passado Agachamento búlgaro Ativar bem Leg press unilateral Para ativar o glúteo De algum jeito Para que não fosse específico de glúteo Mas mesmo assim Ele trabalhasse muito Entendeu? Até para ter uma curva de recuperação É, exatamente Porque é como se eu estivesse jogando Por exemplo Um treino muito pesado No começo da semana E um mais levinho ali no final Entendeu? Para que eu dê um estímulo Mas não seja tão grande Em mais dois dias ali Ele esteja pronto de novo Para dar uma pancada maior E claro Obviamente sempre observando Porque se eu faço Por exemplo Um estímulo muito forte De qualquer músculo que seja Não glúteo Glúteo é bem difícil de acontecer Mas qualquer grupamento muscular que seja Num treino na segunda-feira E aí eu tenho que treinar de novo na quinta E quinta-feira ainda está doendo Tem alguma coisa errada Você exagerou na segunda Baixa o volume Ou descansa mais Entendeu? Se ainda está doendo Significa que eu tive um volume de treino muito alto Que eu ainda não tive a recuperação suficiente O dano muscular que eu causei Ainda não está totalmente recuperado Então eu tenho duas opções Ou aumento o descanso Entre as sessões Ou baixo o volume de treino Normalmente eu reduzo o volume de treino Porque eu quero que essa pessoa Chegue na próxima sessão 100% recuperado Porque eu não posso fazer Com que ela esteja Que ela comece o treino doendo Dá para fazer? Dá Tranquilo Mas ela vai perder performance Ela não vai conseguir Acho que não vai ser proveitoso Para a hipertrofia Não Pode até ser Pode até ser proveitoso Entendeu? Vai ser prejudicial No sentido de ganho de força E cara A galera Tipo assim Não é o único treino que existe O treinamento com altas cargas E tal Tudo mais Mas Muitos dados científicos De maneira Realmente muito bem controladas Por pesquisadores sérios Mostram o que? Lembra que eu falei Sobre o volume de treino Tem uma dose de resposta Com a hipertrofia E esse volume de treino Não necessariamente é só A série Mas sim O acúmulo do volume de treino O principal fator para isso É o ganho de força Saiu um estudo agora Em 2022 Eu não lembro qual é o autor especificamente Mas é bem recente E ele foi avaliar Duas coisas Dois dados E ele acabou encontrando Um dado muito específico Que eu tirei assim De escanteio De rebaba Ele avaliou o seguinte Qual que era a melhor estratégia Para ganhar força Trabalhar com o teste de 1RM Ou fazer zona de repetição específica Por exemplo Eu vou fazer um teste de 1RM Ali com a pessoa Para descobrir qual que é A repetição máxima dela E trabalhar com a base Ah, eu quero que você Faça o leg press Com 70% da sua repetição máxima Para X repetições Ou Se eu faço o seguinte Faz 6 a 8 repetições No leg press Com a máxima carga Que você conseguir Se eu falo 6 a 8 Eu quero que você faça No máximo 8 No mínimo 6 Passou de 8 Chegou em 8 Você está na hora de aumentar Não chegou em 6 Diminui Qual que é Dessas duas maneiras A forma mais Mais vantajosa Para o ganho de força Aí De quebra Ele avaliou a hipertrofia também E ele descobriu o que Na verdade Eles Que são vários cientistas Eles descobriram que A melhor forma Para Dentro desse estudo Obviamente Não é a melhor Não tem como bater o martel Mas dentro dessa Avaliação específica Os Os sujeitos Eles conseguiram Desenvolver mais força Com a zona de repetição Porque Com a Percentual de 1RM 1RM Tem muita subestimação Às vezes não é O percentual Às vezes a pessoa Conseguia ir mais Mas ela teve medo Porque o teste 1RM É muito mais prático Você fazer da outra forma Exatamente É muito mais prático Porque porra 1RM é um negócio Extremamente perigoso Difícil de aplicar E você precisa Ficar testando Muitas vezes Entendeu Exato Eu faço treino Para power building Eu tenho que fazer Semanas Semanas de esforço máximo A cada 4 semanas Então tipo É bem complicado Tem um protocolo Específico Eu preciso fazer 12 séries ali De agachamento 12 séries de terra 12 séries de estupino Para encontrar O meu 1RM Entendeu Então não é qualquer pessoa Que tem a experiência Para fazer isso É um pouco difícil E aí é muito mais prático Eles encontraram Que utilizar a zona De repetições Seria mais fácil De ter esse ganho De força E aí eles encontraram De quebra o que? Teve uma hipertrofia A galera que utilizou A zona de repetição Como base Teve mais hipertrofia E isso foi correlacionado Com a força A força aumentou O volume total de trabalho Aumentou O volume total de trabalho É o que? É a multiplicação Da série Vezes a quantidade de séries Vezes a quantidade de repetições Vezes a quantidade de peso Isso é o volume total de trabalho O volume total de trabalho Em quem utilizou A zona de repetições Foi bem maior E isso fez com que Eles hipertrofiassem mais Por conta do ganho de força Então teve uma correlação positiva Correlação e causas São coisas diferentes inclusive Mas teve uma correlação positiva Com o ganho de força Então se você É treinador E esquece de lado O ganho da força Você está Fazendo seu cliente Não ter o máximo De eficiência na hipertrofia Você poderia ter mais hipertrofia Que o seu cliente Se você Avaliasse melhor O ganho de força Se você tivesse um controle De ganho de força Eu fiz um vídeo Com a Ju hoje No treino Cara, ela anota Todas as cargas que ela tem Quando a gente vai Fazer a revisão ali Eu vou A Fernanda Que é a personal dela Que trabalha lá com ela Fala, Fernanda E aí, o que foi que ela teve Mais dificuldade de evoluir? Aí, foi em tal lugar Eu vou trabalhar em alguma estratégia Específica Para que ela possa ganhar força Naquele movimento Porque ela está precisando Eu preciso que ela esteja Mais forte cada vez Entendeu? Eu preciso que ela tenha Esse ganho de força Progressivo ao longo do tempo Então É muito importante Que as pessoas Prestem atenção nisso Elas precisam ter Esse tino Para que É o máximo de hipertrofia Que eu quero E aí, as estratégias Que você vai utilizar Para que isso aconteça É você que sabe Entendeu? Tem algumas que são Mais comuns Mas fica à vontade Desde que você Sempre esteja atento Que seu cliente Esteja ganhando força Ao longo do tempo Cara, a força Inclusive o Cris Aceto Fala sobre isso No livro dele O Championship Bodybuilding Ele diz assim Se você entra em cutting Num contest E você estava fazendo Desenvolvimento Eu não lembro o peso exato Mas você estava fazendo Desenvolvimento Com 36 libras Em cada lado E aí você Cai a dieta E você perde força suficiente E cai o seu desenvolvimento Para 20 libras Tem algo errado Volta Sobe a comida de novo Foi demais Entendeu? Então a força E o livro é o que? 1992 Né? A força Sempre foi O Parâmetro dos caras Para entender Se eles estão No ponto Ou se eles passaram Dorian Eates Não tem o que falar Dorian Eates Todos eles usavam Isso como parâmetro Se eu estou ganhando Mais força Se eu estou conseguindo Subir as minhas cargas Se eu não estou conseguindo Eu tenho que mexer Em alguma coisa Inclusive isso é um vídeo Bem recente Do Dorian Eates Falando se você quer ficar grande Ganha força É o jeito mais Simples você fazer isso E aí no treinamento Você faz uma periodização Onde você faz um período De ganho de força Ou você faz um treino Onde você tem ali Momentos específicos Exercícios Focando em força Cara eu costumo dizer Que todo treino É para o ganho de força Seja resistência da força Seja força máxima Todo treino tem A característica Querendo ou não O nome é treino de força Entendeu? Então Na minha periodização de treinamento Eu sempre tenho O intuito da pessoa Ganhar força Como que ela vai fazer isso É que eu entro Com estratégias diferentes Normalmente eu começo Treino com estratégia Mais específica Algumas pessoas Eu começo com estratégia De powerlifting também Não só powerlifting Na verdade power building Calculando ali O percentual de RM Para alguns atletas Mais experientes Eu consigo fazer isso Para que ela possa ganhar força Mas eu tenho sempre Uma periodização ondulatória ali Para que ela tenha Momentos onde Ela está trabalhando Com intensidades mais altas Intensidades de carga mais alto E menos repetições E momentos do contrário também Então você trabalha Com vários estímulos também? Vários estímulos Drops? Sim Eu não tenho Eu costumo dizer Que eu não tenho Uma preferência Minha preferência É meu cliente ficar bom Minha preferência Minha atleta ganhar Como que ela vai fazer isso? Eu vou descobrir Se é fazendo Agachamento Dando pirueta Eu não sei Mas eu vou descobrir O melhor jeito Para ela fazer A única coisa Que eu tenho na cabeça É eu preciso achar um jeito Para que essa cliente Fique melhor E normalmente Esse jeito é ganhando força Como que eu vou fazer isso? Aí eu vou estudar Ao longo do tempo A única forma Que eu consegui fazer Com que a Ju Agachasse Foi colocando no banco Ela faz boxquete E muita gente Inclusive Ela tem muito problema ali Ah então Quando ela chegou Quando ela chegou Para mim Uns quatro anos atrás Ela não conseguia Ficar em pé Cinco minutos Ela tinha que sentar Entendeu? Ela não conseguia Lavar a louça Não sentar nem nada Porque a hernia dela Incomodava muito E aí Eu consegui Fazer todo o fortalecimento E soltar tudo Para que Desse uma melhora Hoje A única forma Que ela tem Inclusive Ela gastou com 100 quilos Hoje 50 a 50 Mas tem que ser Boxquete Tem que ter uma proteção ali Que é a limitação Da amplitude Ali é o que? Ela sabe até onde Ela tem que descer Ela toca e sobe Ela não senta Então aquilo ali É a limitação Se eu não tiver Aquilo ali Se eu tirar E ela passar um pouquinho mais Acabou Pode guardar aí Para cá Que vai fisgar E vai atrapalhar O resto do treino Amorrar e não é adepto Do treino fofo Não Porrada As meninas sofrem com isso Tem que sofrer Aí normalmente chega a dieta Caramba, tanta comida Eu calmo Vê o treino Depois você volta Você vai entender Que vai ser